Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, que demorou um pouquinho para sair, mas chegou, eu vou mostrar para vocês como eu faço a sobrancelha, tá? Como eu preencho ela. Eu uso esse quarteto de sobrancelha da Ruby Rose, tá? Aí vem essa pastinha que eu passo nela para deixar os pelinhos tudo bem uniforme, você passa em toda a sobrancelha, depois eu venho com esse segundo tom mais escurinho da paleta e vou preencher. Primeiro eu faço uma linha abaixo da sobrancelha, acompanho ela assim na parte de baixo. Agora eu venho na parte de cima, faço a mesma coisa que eu fiz embaixo, a primeira coisa é a gente fazer isso, depois a gente vem preenchendo ela, vem colocando sombra no meio da sobrancelha, pinteando assim. Nunca, tipo assim, como eu nunca gostei de passar lápis, porque lápis fica muito artificial. Com a sombra, com esse pincelzinho, fica os pelinhos bem pinteado e com sombra. Agora eu venho com essa sombra um pouquinho mais clarinha, para a gente fazer o começo da sobrancelha. Eu gosto de passar um tom mais escuro no meio para o final e no início eu gosto de passar um tom mais clarinho, que fica mais natural. Aí eu vou preenchendo sem segredo nenhum, só pinteando e acompanhando já o formato da sua sobrancelha. Você pode deixar os pelinhos um pouquinho assim, despinteado, um pouquinho para cima e vai ficar bem natural. Eu gosto desse começo mais clarinho, se você não gostar. E também o tom da sombra vai depender muito do tom do seu cabelo. Eu coloquei esse tom mais escuro por causa do meu cabelo, que é bem preto. E agora eu vou, vocês viram né, a diferença de uma para a outra. E agora eu vou colocar o corretivo, esse é da Ruby Rose, o L4. Quem não gosta de passar o corretivo, é só pular essa parte. Mas eu gosto de passar ele abaixo e acima da sobrancelha. Aí eu vou aplicando, com cuidado também né, para a gente não passar em cima da sobrancelha. Aí eu venho com o dedo, espalho um pouquinho, com calma, viu? Cuidado. Espalho um pouco, mas você se não quiser espalhar com o dedo, pode vir direto com o pincel ou com a esponjinha que logo mais eu vou vir com ela e vou espalhar. Agora eu venho com a esponjinha. Você pode também ter um pouco de dificuldade, viu? Porque essa esponjinha pode atrapalhar ao invés de ajudar. Mas, eu gosto dela. Agora eu vou mostrar novamente como eu faço na outra. Pega a pastinha. Esse pincelzinho já vem nessa palitinha da Ruby Rose. Passo, esse é um gelzinho né, passo ele na sobrancelha. gosto de passar mais no final. Nesse vídeo, minha sobrancelha tá até um pouquinho mais escura, porque eu tenho uns dias que eu fiz aplicação de reina. Aí ela tá um pouquinho mais escura. Aí venho com o segundo tom um pouquinho mais escuro da paleta. Comece fazer um traço na parte de cima. Se você quiser aumentar um pouquinho mais, você vai fazer um traço um pouquinho acima de onde começa a sua sobrancelha. Gosto sempre de começar no meio para o final. O início eu deixo para o último. Vou pegando sombras ao pouquinho, de pouquinho e vou preenchendo. Na parte de baixo. Só levo a sombra quase até o início. Tá? Deixo em torno de um dedinho só do início para o final. Eu vou pinteando, né? Colo depositando sombra e ao mesmo tempo vai pinteando a sobrancelha. Aí eu vou vir agora com a sombra mais clara para a gente fazer o início. Pego com o pincelzinho. Vou colocando bem de leve. Bem pouquinha sombra. Vou jogando um pouquinho assim para cima. Vou pinteando para cima. Para os pelinhos ficarem um pouquinho despinteados no começo. Aí agora eu vou vir com o corretivo. E vou passar novamente na parte de cima e de baixo. Essa parte é bem opcional, viu? Se você não gostar, você pode pular que não vai interferir em muita coisa, não. Aumento corretivo é só para deixar tudo bem delimitado, bem branquinho, sabe? A redor da sobrancelha também vai ficar lindo se você usar. Aí agora eu vou mostrar para vocês com esse pincel um pouquinho mais de precisão. Fica até melhor para espalhar, viu? Se você não tem muita facilidade, esse pincel é muito bom. Vou com calma acompanhando o formato da sobrancelha. Primeiro eu venho acompanhando tudo, depois que a gente espalha. A gente vai demilitar, depois a gente vai espalhar o corretivo. Aí agora eu vim com a esponjinha para ajudar a espalhar. Porque com o pincel não vamos espalhar tudo totalmente. Vou espalhando com cuidado. E o resultado foi esse. No momento é assim que eu preencho minha sobrancelha. Se você gostar dela mais clarinha, você vai usar menos sombra. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E um beijo. E fico com Deus. Não se esquece de se inscrever no meu canal e deixar seu like, tá?